Se você pensa o que nós temos no mercado hoje de Malbec é o que nós temos de melhor da linha até hoje Malbec Black, Malbec Flame, Malbec X que está sendo lançado agora Malbec Vert, Club Intenso, esquece O que nós tínhamos de melhor de Malbec eu vou te apresentar agora com esse vídeo de Malbec que deixaram saudades Quer conhecer esses Malbecs que foram espetaculares? Vem comigo que esse vídeo é pura nostalgia E aí galera do canal Bruno Silva Perfumes Hoje um vídeo que é pura nostalgia Se você pensa que o que nós temos de Malbec atualmente no mercado são bons perfumes, são perfumes elogiados, são perfumes diferenciados você não faz ideia, esquece tudo o que você já viu de Malbec até hoje Se você é da década de 80 assim como eu, já com meus 41 anos você sabe que o que nós tivemos de melhor de Malbec foi no passado que hoje em dia, sinceramente, nem se compara com o que nós tínhamos de Malbec Sei que é uma linha que é uma das mais vendidas do Boticário algumas pessoas já torcem o nariz que não aguentam mais ver franques do Boticário com relação a linha Malbec mas o que nós temos no passado nós tínhamos, né? Porque quem tem na sua coleção, ainda assim como eu tenho toda a linha Malbec sabe o que nós tínhamos de melhor ficou pra trás Então nesse vídeo eu vou te apresentar 5 perfumes que deixaram muitas saudades da linha Malbec Mas antes disso, eu queria contar com o seu like com a sua inscrição compartilha esse vídeo que ajuda muito o meu trabalho e se você puder ajudar nas redes sociais também Facebook e Instagram arroba Bruno Silva Perfumes isso vai me ajudar demais o crescimento do meu trabalho e eu posso trazer o que tem de melhor da perfumaria para você Vamos começar então com o primeiro Malbec Gente, esse Malbec, senhores, o que é isso? Um senhor Malbec Espetacular O perfume Malbec Gran Reserva 2004 Bom, esse frasco que é o frasco antigo da linha onde tinha até uma numeração aqui em cima com relação às edições que eram limitadas Por exemplo, esse daqui era uma edição que é lançada a cada 8 anos E Gran Reserva 2004 Sinceramente, não tem aquele borrifador trava-destrava Essa tampinha aqui, ó Que vinha assim, muito bonitinha Borrifador E ainda continua sendo um perfumaço, tá? Esse perfume, apesar de ser de 2012 É um baita de um perfume Bom, o que nós tínhamos nessa fragrância de tão incrível? Ele já abria com uma nota incensada Nós tínhamos aqui um toque de olíbano Delicioso, gente Que perfume maravilhoso Só que é um perfume bem frutado também Nós temos aqui a nota de groselha Um perfume que tem os seus cítricos iniciais também Temos a folha de violeta Nós temos notas amadeiradas É um perfume que carrega uma nuance levemente esfumaçada Nós temos aqui uma nota de chocolate Vocês fazem ideia? Nessa fragrância nós temos a nota de chocolate, gente Mas o perfume é ambarado Ele é musgoso Ele traz o DNA da linha Malbec Mais um perfume bem frutado Só que com essa nuance bem incensada Mas que perfume delicioso Um dos melhores perfumes da linha Malbec Ele traz toda aquela proposta amadeirada Com muita elegância Muita sofisticação Muita classe Com toques herbais sim Mas é um perfume extremamente classudo Elegante E de altíssima performance E com certeza Malbec Grand Reserva 2004 Deixou E muita saudade E agora eu trago pra você Um Malbec de 2011 Que chegou arrebentando com tudo Ele veio para substituir Barolo do Boticário Que Barolo não é Malbec, tá? Tem pessoas que acham que Barolo é Malbec Barolo é um perfume Que tem álcool vínico na sua composição Porém não é Malbec Combinado? Não é da linha Apesar do frasco remeter a linha Malbec Não é Inclusive já trouxe a resenha completa Do Barolo do Boticário Vou deixar passando aqui no iCard Assista depois Que é a melhor fragrância do Boticário Já vendida até hoje de todos os tempos É impressionante como Barolo É um baita de um perfume Só que em 2011 nós tivemos o Gente Malbec do Nebiolo Esse perfume aqui é de uma classe E elegância Absurda Um baita de um perfume Que veio para substituir Barolo E essa edição De 2011 De Malbec Duo Nebiolo Meus senhores O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Olha Esse perfume ele é tão agradável Que nesse comparto que nós temos hoje em dia Sai da cítrica Limão Lima Tem um cítrico delicioso nessa fragrância Que evolui para nuances frutadas Especiarias Cardamomo Pimenta E vai evoluindo A nota de groselha Mais uma vez A nota de groselha É presente nessa linha Que aliás Se vocês prestarem bem atenção Temos muito cassis Nas edições anteriores De Malbec Temos a nota de chocolate Só que aqui Uma nota de íris Com a nota de rosa Que meu Deus do céu Como essa fragrância Fica elegante A íris trazendo Um leve toque Aveludado Não é maquiagem De cera Nada disso Só traz aquele toque De raiz de horrível Que traz aquela nuance Atalcadinha A fragrância A opulência da rosa Muitas madeiras Musgo Musque Mas que perfumaço Gente Um frutado delicioso Que traz essa nuance Achocolatada Esse toque de groselha Com sua base amadeirada Meu Deus Que perfume Incrível Um dos melhores perfumes Já lançado pelo Boticário Da linha Malbec Ele é de todos os perfumes Do Boticário Um base de um perfume Que em 2011 Fez muito sucesso Mas você vai ter uma surpresa Porque esse perfume Foi reformulado Voltou em 2012 Só que Você vai ter que ficar agora Para o próximo perfume Que é o Malbec Duo Substituto de Malbec Duo Nebiolo Bora lá então conhecer? E agora em 2012 O que que Boticário me faz? Lembra agora pouco Que nós falamos Do Malbec Duo Nebiolo? Pois bem Boticário Lança em 2012 Um ano após O Malbec Duo E Malbec Duo Veio já Com esse Borrifador Horroroso Que nós temos O trava e destrava Graças a Deus Hoje em dia Não temos mais Mas aqui Foi quando nós tivemos A inclusão Desse borrifador De trava e destrava Que graças ao meu Deus Funciona Perfeitamente Bom O que que Malbec Duo Sendo reformulado Trouxe diferente Do Duo Nebiolo? Muitas das notas Estão aqui presentes Os cítricos Estão presentes As especiarias As notas amadeiradas Cedo, vetiver Patchouli Esse toque Esse toque De musk Musgo Chocolate Groselha Tudo está aqui presente Iris Rosa Só que nós tivemos O acréscimo De algumas notas Nós tivemos A nota De carambola Nós tivemos A nota De figo E a nota De açafrão Que colocaram Nessa fragrância Então a fragrância Teve uma alteraçãozinha Porém Sinceramente O Duo Nebiolo Era melhor Confesso pra vocês Mas é um perfume ruim Longe de ser um perfume ruim Malbec Duo Também é um excelente perfume Traz cítricos Traz nuances frutadas Traz aquela nuances Achocolatada Aquele toque Levemente amendoado Bem amadeirado Resinoso Balsâmico Mas Duo Nebiolo Ainda era melhor Mas que esse perfume aqui Também É um baita de um perfume Elegante Sofisticado Aliás um perfume Pra terno e gravata Sendo muito sincero Perfumaço Uma performance Mediana Ficou um pouquinho pior Que o Duo Nebiolo Mas ainda assim Tinha uma performance Ok Não era nada excelente Mas era ok Mas que perfume Gente É um perfume De uma classe Absurda Uma qualidade Na sua construção De notas Que é de cair o queixo Sinceramente Um dos melhores perfumes Que nós tivemos No passado Da linha Malbec E com certeza Malbec De cair o queixo Li Até aí Até aí tudo ok Nada diferente Agora que vem A cereja do bolo Nessa fragrância Café Olíbano Beijoim Couro E musgo E musgo de carvalho O Malbec Malbec Pera aí O Bruno Tá ficando Biruta Malbec Noir Mas Malbec Noir É vendido Como assim É um perfume Que deixou Saudade Se não for Descontinuado Aí que você Se engana Malbec Noir Intenso Você já ouviu Falar Essa fragrância Foi lançada Em 2017 Como uma edição Somente para o Norte e Nordeste Não tivemos Região Sul Sudeste Vai entender Como é que Boticário Me lança Uma fragrância Intensa Numa região Mais aquecida Ao invés Da região Sudeste E Sul Que é mais frio Coisa de Boticário Não dá pra entender Mas se você olhar O frasco Do Malbec Noir É idêntico Ao frasco Que nós temos Atualmente Sem esse Travo De trava horroroso Aqui Que agora já mudou Só que aqui De baixo É que não vai dar Pra mostrar pra vocês Nós temos aqui de baixo Escrito Intenso No Malbec Noir Tradicional Não está escrito Intenso No Intenso Está escrito Intenso Então se você tem Um Malbec Noir Dá uma olhada De baixo do frasco Se está escrito Intenso Se tiver Tu tem um perfume Edição limitada Meu camarada Guarda as sete chaves Essa fragrância Ela abre cítrica Você tem bergamota Você tem laranja Você traz aqui Um toque frutado Inicial Delicioso E aquelas notas Que nós temos também No Malbec Noir A uva Pinot Noir E a nota De vinho tinto Só que na evolução Essa fragrância Tem madeira de sândalo Ela tem fava tonka Ela tem âmbar É um perfume Que traz essa nuance De álcool vínico Essa nota De uva Pinot Noir Que traz uma elegância Essa fragrância Absurda E essa base Um pouco mais Amendoada Um pouco mais ambarada Um pouco mais cremosa E aquecida Com a madeira de sândalo Mas que baita perfume Se você conhece Malbec Noir Se você é apaixonado Por Malbec Noir Esse daqui Dá de 10 a 0 No Malbec Noir Malbec Noir Intenso É muito melhor Que Malbec Noir Só que infelizmente Uma edição limitada Que não veio Para a região sul-sudeste Quem tem E conseguiu Por aqui Foi porque Conseguiu adquirir De alguma forma Mas esse daqui Com certeza Merecia estar no lugar Do que está a venda hoje Porque Malbec Noir Intenso Deixou E foi Muita Mas muita Saudade Agora eu quero saber De você Qual desses perfumes Que eu trouxe agora Que você conheceu Se você não conheceu Se gostou de conhecer Essas fragrâncias Que deixaram saudade Da Lea Malbec E se gostaria Que Boticário Trouxesse algum desses De volta E depois A gente bate papinha Aqui nos comentários Tá certo? Obrigado pela sua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo